Oi gente, nós estamos aqui no Jardim Julieta, zona norte de São Paulo. Estou aqui do lado do Buba, que é o presidente da Associação de Moradores aqui da comunidade. Aqui o Jardim Julieta está resistindo, lutando pela moradia. Situação da comunidade aqui, o povo que ergueu com as próprias mãos, no meio da pandemia, gente que foi despejada, sofrida. E aqui tem uma organização, tem 800 famílias, 840 famílias, e o Buba está aqui na linha de frente, buscando viabilizar melhorias. Lamentavelmente o poder público está ausente, não tem fortalecido, mas melhorias, espaços comunitários aqui para a comunidade. Buba, fala um pouco aí para a turma, qual a demanda, qual a necessidade aqui do Jardim Julieta. Boa tarde, gente. Aqui nós temos 840 famílias, referência terminal de cargas aqui na zona norte de São Paulo, mais conhecido como Jardim Julieta. Precisamos construir a Associação de Moradores, porém temos a mão de obra, temos o terreno, mas não temos o material de construção. Temos professores de dança, temos professores de luta, porém não temos o polo cultural. Temos o espaço, mas não temos o material. E hoje, em nome das 840 famílias, viemos aqui pedir a colaboração de material de construção, de fios elétricos e canos, para a gente poder construir o nosso polo cultural e a nossa Associação de Moradores. Juntamente com o nosso amigo, que está nos ajudando muito aqui, Boulos. Estamos juntos, Buba. Gente, é importante fortalecer. Esse entejo era um papel do poder público, era a prefeitura que tinha que vir aqui construir. A comunidade está querendo espaço cultural, está querendo oportunidade para a juventude, para a criançada, e não tem esse atendimento aqui. Então, quem puder fortalecer a demanda da comunidade aqui do Jardim Julieta, é muito importante. É só vir aqui na rua Renato Serra, número 66. Jardim Julieta. Desde já agradeço a compreensão de todos. Isso aí.